Começando a semana do dia 11 de março de 2024, meu nome é Bruna Mocaburi, sou analista técnica aqui da Gage Investimentos e quero compartilhar com vocês as escolhas das operações estruturadas. As operações estruturadas elas passam por várias análises, as análises diretamente com a mesa, análise de taxa, também análise fundamentalista e por último a refinada é análise técnica. Neste caso nós temos as operações chamadas de Call Ratio ou Double Up, em que nós buscamos ativos que tenham um potencial de subida um pouco mais forte e que a gente possa fazer o ganho se esse ativo subir dobrado. Nesse caso temos o ativo SLC3, que está recomendado na nossa carteira, em que tem uma movimentação bastante interessante. Se o ativo conseguir fazer o rompimento da região dos R$ 20,01, ele pode andar bastante. Na semana passada nós vimos uma movimentação em que o ativo teve uma movimentação de queda após o balanço e depois começou a se tornar uma movimentação positiva. Então, confirmando que a movimentação ainda tende a ser uma movimentação de alta. Nessa operação, ela tem a duração de 62 dias úteis ou 91 dias corridos. Se o ativo conseguir subir 5,8%, comparado com o preço que está em R$ 9,33 agora, se ele conseguir subir mais ou menos essa região aqui de 25%, teremos o ganho dobrado de 11,59%. Então, se o ativo atingir 5,8%, a valorização, o ganho será de 11,59%. Então, por isso, esse é o ativo selecionado para a semana.